Música Muito boa noite a todos, nós estamos no ar com mais uma edição do programa Lagoa Mais que hoje está lançando uma grande promoção em parceria com a nova padaria Polakitos Essa promoção vai dar a você um chocotone de Natal e a promoção será revelada no dia 22 de dezembro Quem vai poder ganhar esse chocotone que a gente está mostrando nessa edição aqui da Polakitos? Como funciona esta promoção? Você vai até a Polakitos, você frequentemente que já vai na padaria fazer suas compras no começo da manhã ou no final da tarde Tira uma foto dentro da padaria ou com algum produto que você tenha adquirido E aí a foto mais curtida até o dia 22 de dezembro Marcando a padaria Polakitos, dizendo qual é a melhor padaria aqui da cidade de Itapes e da região A foto mais curtida vai estar levando um chocotone de Natal justamente da nova Polakitos Nesta parceria com o programa Lagoa Mais Portanto, valendo a partir de agora esta promoção Relembrando para você que não entendeu Vai funcionar da seguinte forma Você vai tirar uma foto, vai ali, tira uma selfie dentro da Polakitos No nosso espaço, onde a gente grava sempre o quadro Café com Entrevista ali da Polakitos A foto mais curtida vai estar levando um chocotone até o dia 22 de dezembro Você pode estar fazendo a sua campanha, pedir para as pessoas irem curtindo E aí vai estar levando um chocotone especial, completamente recheado de chocolate Muito bem feito pela padaria Polakitos, diretamente para a sua família Está valendo a partir de agora, pode inclusive tirar fotos com funcionários Vale tirar foto com os amigos, mas vale também tirar fotos com produtos Se você não quer tirar fotos dentro da Polakitos Você pode estar levando este produto para a sua casa E aí tira foto com o produto que você adquire frequentemente na Nova Polakitos E essa promoção de Natal do Lagoa Mais com a Nova Polakitos Está valendo a partir de agora Atenção seu breteiro, está chegando o rei do laço Ele já escreveu seu nome de campeão de vacarinha do roteiro internacional Nos dias 21 e 22 de dezembro, na cancha Manuel Pérez Haverá um torneio de vaca mecânica com uma premiação fixa Você está convidado, você que assiste a Lagoa TV Está convidado a participar desse grande evento organizado pelo produtor rural Bruno Coutinho Inscrições pelo telefone ou WhatsApp 997575454 Movelaria Campus Você planeja, nós executamos Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha Ambientes que refletem sua personalidade Quer conhecer mais? Siga nossa página Facebook.com barra contato Movelaria Campus A sua casa vai ficar ainda mais linda Com a Movelaria Campus Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida A padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil Um prédio amplo Atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses A partir de agora quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça Pode procurar o quiropraxista James Bauer Ele está anunciando um novo consultório E vai funcionar diretamente no Pontal Center Prédio ao lado do Parador Pub Na rua do Ministério Público e do Fórum Passe agora mesmo e marque uma consulta Anote o telefone e o WhatsApp 996778480